E é claro que existe também um fator importante para essa alta do mercado, o que está acontecendo lá fora. Como houve agora essa certeza do mercado de pausa na corrida de alta de juros nos Estados Unidos, na Europa, isso contagiou bolsas pelo mundo inteiro. Então, trouxe também esse momento para o Brasil de comprar ações. Mas quando a gente via, parecia que a Bolsa ia embicar ali para os 100 mil pontos. A Bolsa ganhou um fôlego. E olha, estamos vendo esse movimento aí que eu estou falando de alta da Bolsa. É um movimento, até esse momento que eu estou gravando esse LionCast, de cinco semanas de alta. A Bolsa estava, no mês de outubro, numa mínima de 112 mil pontos. E agora está em 126, enquanto eu gravo esse LionCast aqui. Uma alta de 12%. Um mês muito forte. E isso me impressiona com tudo que eu comentei aqui. Com todos os dados econômicos saindo, a Bolsa ter um mês de novembro como esse, realmente é surreal. Deixa eu ver qual é a alta correta. Até o momento é de 11,51%. Talvez seja o melhor ano da Bolsa brasileira. Junho tinha sido um ano bem forte. Junho tinha sido um mês bem forte, ali de 9%. Mas esse mês de novembro supera esse movimento. E a gente vai entrar agora, no mês de dezembro, com a possibilidade desse rompimento do topo histórico. E isso pode trazer aí um movimento de euforia. Como eu já disse, se a Bolsa romper os 130 mil pontos, ela pode buscar até 141 mil pontos. Eu já fiz essa análise aqui nos LionCasts anteriores. Vamos fazer uma pausa aqui nesse assunto, para você entender um pouco mais sobre a Liga Lion. Como é importante esse conhecimento que você está recebendo nesse vídeo, não é? Esse conhecimento pode ser antecipado para você investir com segurança e ganhar dinheiro. E para ter acesso a esse conteúdo em tempo real, você precisa estar na minha comunidade, a Liga Lion. Você vai ter acesso ao meu aplicativo. No aplicativo da Trade for Life, eu tenho muito mais liberdade para falar do que tenho aqui nas redes sociais. E você vai ter conteúdos diários, com análise sobre ativos, análise sobre mercados, para você antecipar movimentos. Isso faz, junto com os Lions, grandes tendências do mercado. Vem fazer parte desse time? Estou estendendo a oferta da Black November por mais alguns dias. Então, aproveita, clica aqui no link da descrição do vídeo e garante a sua vaca. Agora, vamos lembrar uma coisa importante. Olhando aqui o próprio gráfico do Ibovespa, a gente vê uma alta aqui, que veio desse ciclo que eu falei aqui do Michel Temer, do fim do governo Dilma, das reformas, até o início do governo Bolsonaro, a gente viu uma alta de 180%. A Bolsa saiu ali de 2016, do começo do ano, até o mês, até janeiro de 2020. Então, foram quatro anos de movimento de alta. Parecia que seria um ano espetacular, o ano de 2020, mas você já sabe o que aconteceu. Veio a pandemia, mas antes da pandemia, a pandemia ficou mais forte mesmo em março, no mês de fevereiro, a Bolsa já tinha recuado 8,43%. A Bolsa já tinha feito o topo ali em janeiro, tivemos um movimento de alta em dezembro. Olha só, olha como podemos fazer uma retrospectiva aqui interessante, esse estudo que eu estou fazendo agora, aqui em tempo real, eu não tinha visto isso antes para falar aqui com você. O Ibovespa, em dezembro de 2019, fez uma alta de 6,85%. Ela também veio de um período forte de alta em 2019. Foram praticamente seis meses de alta da Bolsa brasileira. E aí veio esse topo feito em janeiro, a Bolsa recuou em fevereiro, caindo 8,43%. E em março, quem lembra disso? A gente foi para o carnaval, a pandemia estourando pelo mundo, as bolsas despencaram e a Bolsa brasileira estava fechada nesse período. Lembra dessa loucura? Quem viveu? Lembra bem, a Bolsa brasileira fechada só ia abrir na quarta-feira de cinza e ia abrir com um gap enorme, porque o mundo todo estava vendo as bolsas caírem forte e a Bolsa brasileira só ia abrir ao meio-dia da quarta-feira de cinza e ia ter que ajustar todo esse movimento aí de queda lá fora e foi o que acabou acontecendo. A Bolsa caiu forte naquela quarta-feira, caiu forte naquele mês de março, chegou a cair de 108 mil pontos para 61 mil pontos. Ela fechou um pouco melhor, ela chegou a cair 44%, mas fechou com uma queda de 29%. Então foi um momento ali realmente de pânico, onde muitos investidores saíram, mas a Bolsa, como diz o Paulo Guedes, voltou a ver. Depois daquele terrível mês de março, a Bolsa aos poucos foi recebendo injeção de dinheiro. Foi quando o Banco Central americano criou aquele pacote de trilhões de dólares impresso, voltou a levar juros para zero, o mundo começou a copiar, o Banco Central aqui no Brasil também levou os juros para a mínima histórica, todo aquele dinheiro circulando. Olha o que aconteceu, os investidores no mundo, todo mundo em casa sem produzir nada, recebendo dinheiro em casa, cheques de governo mundo afora. Bora comprar essas ações aí, não estamos fazendo nada, a gente compra as ações pela internet. E o mercado começou a subir novamente e subiu ali e zerou toda aquela queda de março em apenas quatro meses. Em julho, de março até julho, a Bolsa já tinha voltado para o patamar de antes. Uma loucura, com a economia fechada. Então, a crise de 2020, a crise da pandemia, ela foi abafada por toda essa impressão de moeda que criou toda essa inflação que estamos vendo até hoje, que em 2023... Que bom que você curtiu o vídeo. Se você quer ter mais conteúdos como esse, chegou a hora de participar da Liga Lion. Então, vai aqui embaixo na descrição desse vídeo, vem fazer parte da minha comunidade, vem receber esse conteúdo diariamente, ter contato comigo, contato com a comunidade através do aplicativo da Trade for Life. Você encontra aqui uma oferta especial na descrição desse vídeo. Então, vem fazer parte desse time e investir comigo pelos próximos 12 meses. Te vejo lá.